E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, Carteira do Milhão, episódio de número 23, onde iremos investir R$ 1.000 na Bolsa de Valores. E vamos, mais uma vez, reforçar que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Então, vamos lá! Olha só para as notícias de hoje. Vocês podem verificar que a Bovespa teve queda de 1,03%, então está em torno de 112 mil pontos. A pessoa estava esperando que a Bovespa subisse, mas teve algumas quedas. Ele não teve quedas tão significativas, mas as empresas que eu estava monitorando, eles atingiram um preço que eu estava de olho. Conforme a capa já denuncia, ok? Então, eu vou estar comentando aqui sobre os 100 dias da guerra da Rússia e a Ucrânia. E praticamente é assim que o valor do petróleo subiu de 78 para 120 dólares. E é lógico que isso também afeta bastante para a Petrobras. Então, realmente, eu tinha comprado Petrobras na minha carteira real. Pensando em fazer um swing trade, eu tinha comprado assim, lá na pandemia, quando estourou na pandemia, lá para março ou abril de 2020, eu tinha comprado algumas ações da Petrobras. Pensando em vender se chegasse lá por volta dos 45, 50 reais. Mas o preço, ele não chegou aos 50 reais que eu estava esperando. Chegou no máximo, acho que uns 35, 36 reais. E acabei não vendendo. E isso foi super positivo porque há últimos meses a Petrobras tem dado uns dividendos gordos. Então, eu dou graças a Deus por não ter vendido a empresa. Então, isso está sendo bem positivo para mim. Mas a Petrobras geralmente não é uma empresa que talvez eu investiria para uma carteira previdenciária. Ok? Mas eu vou mantendo, né? Enquanto ele está pagando bons dividendos. Ok? E o que mais? Aqui, comente sobre as ações que mais subiram. Tem a Cielo, Cielo também tinha comprado na pandemia, mas isso aqui eu tinha comprado caro e caiu. E agora está empatando. Mas eu estou pensando assim a longo prazo. Ok? Então, para mim, assim, essa alta não teve tanto impacto para mim. Acabou, mas para mim, assim, impactando. Mas, empatando, ok? Aqui, as algumas empresas aqui, né? Vocês podem dar uma olhada. BB Seguridade que eu também tenho na carteira. Né? Eu acho que é isso. Não tem assim tanta coisa para comentar nesse post. Qualquer coisa, vocês podem ir no site do InfoMoney. E daí, darei uma lida aqui com detalhe. Ok? Outra notícia que eu vou comentar sobre isso aqui, né? A possibilidade, já assim, quase para ser privatizada. A Eletrobras. Mas, aqui, se eu não me engano, tem esse lance, né? De você investir até 50% do seu FGTS. Mas, tudo bem. A empresa, assim, ele está pagando dividendos, assim, muito pouco. Um dividendos, assim, pouco. Por enquanto, ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. E se você colocar aqui a calculadora, né? Do Benjamin Graham, que é 22... Cadê? Calculadora, calculadora. Calculadora. Né? 22,5 vezes VPA, vezes lucro por ação. Cadê? 4,30. Raiz quadrada, ó. O valor em 30 com 69 reais, né? Então, teoricamente, teoricamente, você não pode ver somente esse indicador isoladamente, né? Teoricamente, ele está sendo abaixo de 69. Então, você tem, teria uma margem de segurança. Ó, mesmo assim, cara. Ah, não sei. Eletrobras, eu não sei. Eu não compraria, não. Ó, na pré-pandemia, ele chegou a, ó, a 15 reais, né? Quem comprar a esse preço, realmente, deve estar rindo agora, né? Teve uma valorização de quase 100... 200 triplicou o valor, né? Triplicou o valor. Então, não sei, mas acho que pra UFGTS, eu não sei. Eu não investiria. Ok. Então, chega de delongas. Vamos agora pra nossa carteira aqui. Já estou aqui no site dos meus dividendos, né? Então, deixa eu dar mais uma atualizada aqui no dashboard. Então, agora nós estamos com uma rentabilidade, né? Positiva de 8,68%. Né? E vamos ver a parte de proventos. Proventos, no último mês, a gente recebeu 61 reais. 61 reais, deixa eu anotar aqui. 61 reais que vão ser reaportados na nossa carteira, ok? E pra esse mês de junho, a gente vai estar recebendo... Tá previsto 68 reais e 55 centavos. Que são dessas empresas, que é da Sanepar. É, então, realmente a Sanepar está dando, assim, bons dividendos aqui pra mim. Que também vou reaportar no próximo mês, ok? Então, além dos mil reais desse mês, eu vou pegar mais dos 61 reais. E aportar, reaportar, né? Comprando mais ações, ok? Então, vamos lá. Vamos agora pra status invest. Primeira empresa que eu vou comprar vai ser a AES Brasil, né? Então, geralmente eu tô comprando se ele tá abaixo dos 12 reais que eu tô comprando, né? Então, se tá 10,94, eu acho que ainda vale a pena. Dividendo tá, assim, bem baixo porque vocês sabem que a empresa, assim, tá investindo, assim, novos projetos. Principalmente de fontes renováveis como energia eólica. Tão fazendo, assim, investimentos massivos. Então, o dividendo, assim, nossa, caiu, assim, bastante. Mas eu acredito que pra alguns anos a gente vai colher, assim, bons frutos. Então, quem tiver, assim, uma paciência, né? E sabe que é uma boa empresa. Então, a médio e longo prazo, você vai ter esses retornos, ok? Então, eu vou tá aportando aqui na empresa. Então, vamos aqui pra minha calculadora. Que vai ser 250 reais. Dividido por 10,94 que vai dar 22. Vai dar, eu vou colocar 23 ações, né? Então, vamos aqui para o site dos meus divididos. OSB3. 23. 23 ações, preço unitário. 10,94. Salvar. Agora, a próxima empresa que eu vou... Ah, comprar, deixou, deixa eu fecho aqui. Vai ser o nosso setor bancário. Que é Santander, né? Olha, eu comprei ele a 15,32 na minha carteira real. Mas, antes do fechamento, ele deu uma mega subida, né? Então... Então... Santander, abaixo dos 16... Ou próximo dos 15 reais, eu tô... Eu já fico de olho, entendeu? É lógico que se eu for o mais barato, melhor, né? Mas, assim, próximo dos 15 reais, eu fico de olho e já começo a comprar, né? Então, ele chegou assim próximo dos 15,32, né? Então... Em vez de 15,44, eu vou colocar 15,32. Por quê? Porque sim. Então, vai ser 250 reais, dividido por 15,32 que... Que eu paguei, né? Da minha carteira. É lógico que eu não vou sempre ficar usando esse valor de fechamento, ok? Porque durante o dia eu vou monitorando os preços, entendeu? Então, vou pegar o preço que eu realmente cumpri da minha carteira real, que foi 15,32. Que vai dar mais ou menos 16 ações, ok? Então, vou mostrar lá para o site dos... Cadê? Esse é o cálculo que eu fiz. 250 reais. 250 reais, dividido por 15,32. Que vai dar mais ou menos 16 ações. Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Eu que estou comprando, tá? Se vocês querem comprar, dá uma estudada na empresa, ok? Então, vamos lá. A quantidade vai dar mais ou menos uns 16... É, vou cortar uns 17 ações. Preço unitário. 15,32. Não, não, vou colocar 16. É, 16 ações. 16 ações da Samb3, setor bancário. Ok. E a próxima empresa é a TRPL. Que é isso. Nossa, ele caiu. Nossa, deu uma... Deu uma queda aqui, legal. Né? É outra empresa que... Abaixo dos 24, eu acho que... Eu estou comprando, né? Bons de dividendos. E é setor de transmissão. Então, setor de transmissão, cara. É um setor, assim, bem... Que eu gosto bastante, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Vou investir 500 e... Cadê? 500 reais mais os 65. 500 reais mais os 61 reais. Que eu tive da... Dos dividendos do mês passado. Então, vai dar 561. Dividido por 23,87. Ok? Então, eu vou conseguir comprar. 23, talvez 24 ações. Vamos dar uma olhada, né? Então, vamos aqui. Nova ordem. TRPL. 4. Quantidade. 24 ações. Por 23,87. Ah, subiu só um pouquinho, gente, vai. Então, 24 ações da TRPL. Deixou, fecha aqui a calculadora. E vamos atualizar aqui. Operações. Dá mais uma atualizada. Então, hoje nós fizemos aquisição da ASB, setor de energia, mais voltada na parte de geração de energia. Setor bancário, que é a Santander. E TRPL4, que é a ISACETEP, que é focado também na energia, mas na parte de transmissão. Ok? O que mais? Vamos mostrar como é que está a nossa carteira. Está mais ou menos assim. A AS está com 16%. Sanepar, mais ou menos 12%. ISACETEP, mais ou menos 11%. CSMG, uns 10%. BBSE, 10%. Copel, 8%. WIS, 8%. Santander, setor bancário e preço também dá uma melhorada, né? Investir um pouco mais no setor bancário. Investir um pouco mais no setor bancário. A gente vai dar em torno de R$ 28,00 mensais, ok? E olha que o ano ainda não terminou. Eu acho que, se terminar, talvez, chega a quem sabe uns R$ 50,00 mensais. Pô, R$ 50,00 mensais assim, de dividendo, gente. Já dá para comprar, já dá para... É lógico que a gente vai estar reaportando, mas... Se fosse R$ 50,00, já consegue pagar uma conta, entendeu? Uma conta de água ou... Conta de luz, depende. Conta de luz, acho que fica bem difícil, mas... Já dá para comprar alguma coisa, entendeu? Ou pelo menos pagar o plano, né? Do seu celular, então... Já é alguma coisa assim que você vai investindo e essa bola de neve vai crescendo, ok? Vai fazendo isso por mínimo 5 a 10 anos, assim... Que você vai começar a ver, assim, dividendo os gordos. Ele vai crescendo, assim, exponencialmente, ok? Então, foco, assim, em reaportar todos os meses, né? Aportar também todos os meses, né? E sempre ter essa mentalidade de estar investindo em boas empresas, em setores perenes, pagadoras de dividendos, ok? Então, eu vou estar finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham um... Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe aquele like ou destaque como te compartilhe e se inscreva no canal. E um ótimo final de semana para vocês. E aguardem o próximo episódio. Valeu!